Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a Ilvida Gringa News. Todos os dias, às 20 horas, nós faremos um resumo de tudo o que aconteceu no dia de hoje. Para você que tem trabalhado o dia todo, ralou o dia todo, não precise ficar indo a 10 jornais, 15 jornais, para saber o que está acontecendo. Então a gente resolveu fazer esse programa todos os dias, às 20 horas, pegando as notícias, resumindo as notícias do Brasil, dos Estados Unidos e no mundo. O que está acontecendo hoje nesse nosso Brasil e mostrar isso para você. Uma live rápida e objetiva, bota aí 20 minutos e você vai saber de tudo o que aconteceu hoje. As coisas mais importantes, obviamente. Então a gente faz um giro na notícia, a gente faz uma análise na política e no final nós mostramos uma grande mentira que tem sido contada no grupo do WhatsApp. Todos os dias nós pegamos uma grande mentira e mostramos para você. Não acredite nisso, porque isso é mais uma mentira. Galera, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para que nós alcancemos o maior número de pessoas possível para alertar esse povo. Não podemos mais viver como sonâmbulos, como zumbis no Brasil. Precisamos despertar. E nosso trabalho é um trabalho totalmente independente. Então você que quer que a gente continue fazendo os nossos trabalhos, ajuda a gente com vidagringapix.com Você que pode, ajude com o seu pix, tá bom? Vamos lá às nossas notícias do dia. Vamos lá, rapidinho, fazer isso aqui. Urgente. Aqui eu vou até tirar isso daqui da frente, porque está atrapalhando aqui. Espera aí, vamos lá tirar isso aqui. Vamos lá. Urgente. TSE suspende até amanhã julgamento de Bolsonaro. O julgamento do Bolsonaro já vai para o dia 3, o dia 4. Ou seja, a estratégia é muito simples. Eles não quiseram fazer um julgamento onde a decisão sairia em um minuto, como fizeram com o Dalanhol, porque isso poderia levar as pessoas à rua, à manifestação, protestos e etc. Então, a jogada, a estratégia do STF é simplesmente, é tardar. É o TSE e STF, porque ali os três juízes que mandam ali o STF, né? É você tardar isso aí para que você esteja acostumado. Lembra daquele negócio de matar o sapo na água fervendo? É mais ou menos isso. Eles querem que você aceite o resultado. Pessoal, nós não vamos aceitar esse resultado. Nós não vamos aceitar de uma maneira que, dentro da gente, sim, vamos estar revoltados. Vamos entender que, sim, era uma perseguição. Mas nós iremos seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro diz ter uma bala de prata. Acredito que ele tenha. O Bolsonaro certamente ficará inelegível, mas ele lutará por fora. E, com certeza, nós teremos um time forte. E a nossa reação tem que ser essa. Isso não pode nos enfraquecer. Isso tem que fazer a gente mais forte. Eu e você, uma vez que eles coloquem um Bolsonaro inelegível, nós temos que mostrar para eles que eles deram um tiro no pé. E como mostraremos isso? Lutando pela política, elegendo pessoas da direita, fazendo uma guerra na política da maneira democrática, onde vamos eleger a maioria dos deputados, vereadores, prefeitos, das eleições municipais. E também, quando vem a 2026, deputados, senadores e presidentes. Então, a nossa reação tem que ser essa. Ir para cima, né? Então, vamos lá. Vamos lá que o bicho está pegando aí. Tem muita coisa para a gente mostrar para vocês aqui do que está acontecendo. Vamos lá. Voto do ministro Araújo é desconcertante e sessão do TSE é adiada. Ter dúvida do processo eleitoral ainda não é crime. Bom, de acordo com esse jurista, não é. Mas nós sabemos que é. As pessoas, infelizmente, não podem duvidar. Certas coisas hoje, no Brasil, você não pode duvidar. Se você duvidar, você será cassado. É uma coisa inacreditável. Mas o juiz, ele votou a favor do Bolsonaro e ele fez uma esplanada sensacional. Uma pessoa que nem gostar do Bolsonaro gosta, mas ele simplesmente seguiu a lei. Ministro do TSE abre divergência em julgamento de Bolsonaro, aquele mesmo ministro. TSE forma a maioria para livrar Braga Neto da ineligibilidade. Ou seja, o presidente Bolsonaro vai ficar inelegível. Braga Neto ficará com a sua possível candidatura. Então, Braga Neto, ele, os juízes já votaram, os quatro juízes votaram em favor do Braga Neto. Então, Braga Neto passa com essa de boa. Advogados da Jovem Pan se manifestam sobre a ação do MPF. Ou seja, eles querem fechar a Jovem Pan. Eles querem caçar a Jovem Pan. A Jovem Pan, que eu tenho muitas coisas boas a dizer, mas também tenho muitas coisas ruins a dizer, porque a Jovem Pan mudou muito. Ainda que eu não goste da Jovem Pan, das maneiras que ela tem agido ultimamente, eu não quero que a Jovem Pan feche. Eu lembro da época da Globo. Muitas pessoas, até mesmo que se diziam bolsonaristas, queriam que Bolsonaro fechasse a Globo. A diferença do Bolsonaro e do Lula é que o Bolsonaro não é um fascista. O Lula, sim. O Lula é um autoritário. O Lula, na época, lá, acho que foi no primeiro mandato dele, ele botou um repórter americano para correr do Brasil. Então, o Lula, sim, quer fechar a Jovem Pan. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro acredita, se você não gosta da Globo, simplesmente não assista a Globo. Mas não é o trabalho do presidente fechar o meio de comunicação. Muitas pessoas queriam que a Globo se fechasse. Hoje, muitas pessoas querem que a Jovem Pan se feche. O que nós acreditamos é bem simples. Se você não gosta da Jovem Pan, desliga, mude de canal. É bem simples assim. Mas não podemos deixar com que o Estado decida o que eu posso ou não assistir. Então, acredito eu que isso não vai dar nada. Jovem Pan não vai fechar. Nada disso vai acontecer. Claramente que vão tocar o terrorismo aí, para te colocar com muito medo. Mas segura, de boa. Não vai acontecer nada. A Jovem Pan vai continuar funcionando. Geração de empregos formais diminuiu em maio. O país criou 155 mil novas vagas. Uma queda de 44% em relação ao mesmo mês do ano passado. Olha aí, caiu 44%. Para a tristeza do povo brasileiro, menos pessoas conseguiram trabalho. Porque o desgoverno passa o tempo todo viajando. O Lula está preocupado com a comida que ele come em hotéis de cinco estrelas. De acordo com ele, a comida é ruim. É aquele tipo de cara que cospe no prato que ele comeu. Basicamente, esse é o Lula. Ele quer enganar o pessoalzinho que vota para ele, que ele come caviar, come lagosta, come as comidas mais caras do mundo, toma vinho só de cinco estrelas e quer enganar o pessoalzinho que votou para ele, que ele come aquilo, mas ele nem gosta. O que ele gosta mesmo é do feijão e arroz. Só trouxa para acreditar na mentira desse vagabundo. Vamos lá. BC reduz risco de estouro da meta da inflação em 2023 para 61%. Então, o que acontece? O risco estava em 83%. Agora está em 61%. Ou seja, isso é problemático. Problemático que o Brasil venha ter uma inflação acima. Mas ainda está aí em 61%. Eu acredito que o Brasil terá um crescimento medíocre esse ano, mas o Brasil não vira uma Venezuela, o Brasil não vira uma Argentina. Mas terá um crescimento medíocre porque temos um governo medíocre. Campos Neto responde Lula e diz que país comemora a inflação mais baixa. Olha só, pessoal, vamos entender uma coisa aqui que muitas pessoas não estão entendendo. A questão dessa briga de Campos Neto e Lula é bem simples. Entenda o que eu vou explicar para você de uma vez por todas. O Lula usa o Campos Neto como boi de piranha. O que acontece? O Lula tem o poder de demitir Campos Neto. Não, Fábio, não tem. É que o Banco Central é independente. O Banco Central é independente. Mas quem tem o poder de demitir um presidente do Banco Central é o Senado. O Lula conseguiu a maioria para votar para o Zanin. O Lula conseguiu a maioria para aprovar qualquer coisa no Senado. E você acha que Lula não teria maioria para botar o Campos Neto na rua? Claro que tem. O problema é o seguinte, ele não quer. Isso aqui é a estratégia do morde-a-sopra. Quando a economia está indo mal, ele culpa o Costa Neto. A culpa é dele. Aí você fala, então tira ele. Não quero. Porque se o Lula tira o Costa Neto e a economia afunda, culpado é quem? Ele, é o Lula. Então ele precisa dessa briga. Ele precisa enganar os militantes dizendo, olha, a carne está cara, é o Costa Neto. Olha, a gasolina está cara, é o Costa Neto. Oh, o problema está caro, é o Costa Neto. Campos Neto, Campos Neto. Estou falando Costa Neto. Então o que acontece? É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele não quer resolver o problema. Ele quer apontar o problema para a militância petista para que eles se revoltem e acreditem que Lula está fazendo um trabalho maravilhoso, mas o Campos Neto é aquele que está amarrando o trabalho do Lula. Por isso que ele não quer. No futuro, o Campos Neto vai ser trocado. E aí a gente vai ver o que o Lula vai fazer. Mas ele poderia trocar hoje se ele quisesse. Só que ele não quer. Estratégia. O Lula não é burro. Esse é o problema. Poder data. 62% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Vamos aqui no nosso comentário. Quem é que está aqui e você desaprova o governo Lula? Se você desaprova o governo Lula, você diz eu. Eu vou fazer uma enquete aqui. Se você desaprova o governo Lula, vá no comentário e vote. Vá na nossa enquete e vote. Se você aprova ou você desaprova o governo Lula, para a gente ver qual vai ser a nossa média aqui. Parabéns aos evangélicos que 62% desaprovam. Sensacional. A aprovação de Lula está estacionada após seis meses. Mostra o poder data. Então a aprovação de Lula está estacionada. Por quê? Porque a mídia luta ainda pelo Lula. O Lula ainda consegue enganar as pessoas. Mas isso aí vai começar a cair. Mas para que a gente tenha o impeachment do Lula, para que a gente tenha um Lula tirado do poder, precisamos que esse número caia muito. Ah, Fábio, eu não acredito nessas pesquisas. Tá bom. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas está aí a pesquisa. Exclusivo. Com medo de novo golpe, Lula poderá acionar GLO em todo o território nacional desaliado. Que coisa de maluco, né? Nós iremos fazer uma live mais específica sobre isso. Então eu estou pensando em amanhã a gente fazer um vídeo pela manhã sobre essa questão que é muito importante, que a gente precisa saber. Eu falei para você que uma estratégia do Lula era sempre dizer que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. Só que as pessoas não percebem. Essa fala do Lula que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe é o Lula prevendo o futuro dele. Ou seja, o Lula está dizendo para todo militante petista se amanhã tentar impeachment o Lula, isso será um golpe. Ou seja, é isso que ele está colocando. É uma lavagem cerebral. Ele diz para todo mundo que aconteceu com a Dilma é um golpe, então se acontecer com ele é golpe. Então é isso que ele está fazendo. Fazendo com que as pessoas acreditem que ele, se for impeachment, seria um golpe. É uma loucura, mas é grande verdade que a gente vê hoje no nosso Brasil. Eu vou falar mais sobre isso numa live que a gente for fazer. Suprema Corte dos Estados Unidos decide que cotas raciais são inconstitucionais. Vou falar sobre isso aqui com vocês. Aqui, ó. Esse aqui é do presidente Donald Trump. Esse aqui é o outro. Aqui, ó. Suprema Corte rejeita a ação afirmativa ao decidir sobre universidades usando raça em decisão de administração. Então vamos entender aqui, pessoal. Isso aqui é interessante. A Suprema Corte nos Estados Unidos, que realmente é uma Suprema Corte formada por juízes, são nove juízes, todos formados, todos juízes de carreira, todos com obras feitas, todos ainda os de esquerda, com obras e mais obras em seu nome, ou seja, realmente com um conhecer notável, eles julgaram essa questão de cotas raciais. E chegaram à decisão que se você tiver cotas raciais, você está sendo racista. Isso. Você está discriminando contra outras raças. Se você coloca alguém que tem uma nota inferior à sua só porque ele é de raça A ou B, então isso é uma discriminação à outra pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles criam cotas, por exemplo, aos negros, aos latinos. Então, esses latinos com notas inferiores, eles entram na frente de, por exemplo, os asiáticos. Sendo que os asiáticos têm um número muito inferior aos latinos. Então, os asiáticos são minoria. Eles são menos do que os negros, são menos do que os latinos, e assim mesmo eles preferem colocar o latino que tem uma nota ruim dizendo que não, isso aqui é uma questão de cota para ajudá-los. Como é que você está fazendo isso justo? E o judeu, que tem uma nota melhor que ele? E o latino? E o indiano? Então, muitas pessoas, elas estão prejudicadas por causa disso. Então, é um problema, é um problema sério. Nós precisamos ajudar as pessoas mais pobres, precisamos ajudar as pessoas, os negros, os latinos, nos Estados Unidos e no mundo, mas nós não podemos fazer dessa forma, aonde você está julgando as pessoas pela raça, e sim, tem que ser pela capacidade. Então, temos que ajudar essa pessoa a ter capacidade. Então, a Suprema Corte Americana decidiu que isso é inconstitucional. Pronto. Basicamente, o que decidiu? Aqui, sobre o presidente Donald Trump, sobre a fala, né? Vamos aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você sabe que é nova agora, é que tiveram um áudio do presidente Donald Trump falando sobre os documentos sigilosos. Então, o presidente Donald Trump fala, apenas mais uma farsa. Trump escove o áudio vazado dele discutindo documentos classificados do Irã. Então, mais uma palhaçada contra o presidente Donald Trump. Joe Rogan, não sei se você sabe quem é o Joe Rogan, é um dos maiores podcasters do mundo. Joe Rogan elogia Trump pela resposta perfeita, declarando que acabaria com a guerra na Rússia e Ucrânia, como presidente. Bom, de acordo com o Biden, o Putin está perdendo a guerra entre Rússia e Iraque. Oh, meu Deus do céu. E aqui a Suprema Corte rejeita. Olha aqui, isso aqui é um mime do dia, né? Para as pessoas que usam máscara dentro do carro sozinha, nós criamos aqui o cinto de segurança que você pode usar agora quando estiver caminhando com o seu cachorro. É a mesma coisa, né? Se você usa máscara dentro do carro sozinho, dirigindo igual maluco, então agora nós criamos um cinto de segurança que você não precisa estar dentro do carro para usá-lo. Você pode usar esse cinto de segurança na praia, você pode usar isso caminhando no parque, jogando futebol, o que você quiser fazer, até assistindo televisão no sofá da sua casa. É a mesma analogia. Inacreditável. Cara, até hoje, 20, 23, eu vejo pessoas com máscara dentro do carro sozinha, dirigindo igual uns doidos. Olha só, pessoal. E a mentira do WhatsApp do dia. Essa aqui você precisa entender, porque é a mentira do WhatsApp do dia. Vamos lá. Você viu isso aqui? Diz pra mim se você viu. Vai no comentário e diz se você viu esse áudio aqui. Hoje, pelo Lula, o decreto Fim da Propriedade, PR. Se passar pela... É, amigo. Foi assinado hoje pelo Lula o decreto Fim da Propriedade, PR. Se passar pela Câmara, tudo o que temos é do Estado. Tudo o que temos é do Estado. Saiu no diário oficial de hoje. Tudo. Que o governo vai decidir quem é o dono da propriedade. E do que você tem. Chama de decreto de participação social. Isso foi um decreto assinado hoje. Foi assim que começou na Venezuela. Começaram com a censura. Depois, o confisco de propriedades. Isso ainda tem que passar pelo Congresso. Mas como está tudo de freio, sem freio no Brasil, isso é muito sério. Compartilhe ao máximo. Vamos fazer pressão. Cobrar os senadores e deputados para que barrem um absurdo desse. Enquanto isso ainda é possível. Ainda quando temos chance. Mande para os seus familiares e colegas que têm terrenos, casa, apartamento, sítio, chácara, fazenda, algum imóvel próprio. Vai estar aí passando o site do governo que você pode conferir a veracidade desse comunicado aqui que eu fiquei sabendo. Tá bom? Grande abraço. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Nós não estamos dormindo. Pessoal, aqui nós temos um caso que eu não vou dizer que o rapaz está mentindo porque ele quer mentir. Simplesmente ele está desinformado. E o que acontece é o seguinte. O rapaz fez um vídeo falando de um decreto que Lula assinou lá no começo do ano. No começo do ano. Aí muitas pessoas colocam a data de hoje e jogam nos grupos de WhatsApp como que isso é hoje. Então nós temos aqui vários problemas. Vamos entender os problemas. Primeiro, se você pega um decreto que foi assinado em janeiro e você diz que é hoje, você já está mentindo. Porque a data não é hoje. Então já é uma mentira. Dois, você pega um decreto que sim, é um decreto ruim. É um decreto ruim. É um decreto que sim, algumas pessoas poderão ter problemas. mas não é um decreto que está dizendo que você vai perder a sua casa. Você tem três casas, está alugando duas casas, você mora na outra, você não vai perder a sua casa. Ah, você tem uma granja lá que você vai uma vez por semana e tal, você não vai perder essa granja. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas estão aterrorizando o povo brasileiro. E essa pessoa é uma pessoa de direita. Então é uma pessoa de direita que cria essa mentira. É uma mentira. Por exemplo, você tem três casas? Tem. Você tem sítio? Tem. Você já perdeu sua casa? Não. Ué, mas o decreto foi assinado em janeiro. Ué, não perdeu ainda? Não, não. Você não vai perder. Entendeu? É aquelas mentiras que a gente tem que ajudar a você porque as pessoas estão colocando medo em vocês. E vocês têm que entender que o que a gente tenta fazer aqui, como você é inscrito no meu canal, é tentar ajudá-lo a entender o que é mentira, o que é verdade. Então o decreto é ruim? Claro, tudo que Lula faz é ruim. Mas esse decreto não vai tirar a sua casa, não vai tirar as suas propriedades privadas, não tem nada que ver uma coisa com a outra. É muito diferente. As pessoas tendem a exagerar tudo porque o exagero traz um resultado melhor para o vídeo. E sem contar que o cara faz um vídeo, o outro bota uma data, o outro compartilha como se fosse hoje. Então a mentira vai aumentando cada vez mais e chega um momento que está todo mundo desesperado. Foi o que eu falei para você. Falei para você, não precisa tirar seu dinheiro da poupança porque você não vai perder seu dinheiro na poupança. Falei para você que você não vai tirar seu dinheiro da aposentadoria, não se preocupa com isso. Falei para você agora que você não vai perder a sua segunda casa, não vai perder. Então Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Se você não está aí no nosso grupo do WhatsApp, entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou botar na descrição do vídeo que você pode entrar. E lá você vai ficar sabendo do que realmente é verdade. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no nosso vídeo de amanhã às seis da manhã. Tchau, tchau. Um abraço.